metade de um salário mínimo atualmente. E aí, patriota, como é que se explica essa alta de 4,76% em um ano no preço do prato médio do brasileiro? Oi, Laís, bom dia pra você, muito bom dia pra quem tá acompanhando o Jornal da Cidade. É um aumento que parece pouco, mas quem é obrigado a comer fora de casa, a almoçar, o impacto é muito grande no bolso no fim do mês. E alguns fatores estão aí por trás desse aumento que vem acontecendo aí durante esse último ano. A gente vai tentar entender um pouco aqui agora com o Jard Rodrigues, que é economista. Jard, bom dia, bem-vindo à Raticidade mais uma vez. O que é que pode estar por trás desse aumento aí no preço do PF, né, o famoso PF, o Prato Feito? Bom dia, patriota, bom dia, Bruno, que está nos filmando. Antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de mandar um cheiro pra Karine e também pra meus pais. Eles me cobram tanto, você dá tanta entrevista e não manda um abraço. Então eu tô mandando agora nas ondas do rádio e da TV, porque a Raticidade todo mundo ouve e todo mundo vê. Não é isso? Sobre o PF, a gente tem uma variação aqui em Caruaru, que vai desde R$ 12,00 até R$ 25,00. Então depende muito do local que você vai ali fazer sua refeição. O que é que acontece? Recentemente houve aumento de três itens que são essenciais pra montagem do PF. Primeiro arroz e feijão, né, o brasileiro ele não vive sem arroz e feijão. E aí a gente vai ter também um aumento das hortaliças, principalmente no preço do tomate. Tudo isso faz que o preço aumente. Também outra coisa que aumenta, que a gente não percebe, é quando o salário mínimo aumenta, a tendência é que tudo aumente. Porque, por exemplo, no restaurante ali, o proprietário do restaurante vai ter que pagar aumento ali a todos os funcionários. Então a tendência é que o preço do PF aumente também. Então qual é a dica? É a famosa marmita, né? Você faz as marmitas da sua semana pra levar pro seu trabalho, né, aproveitar se tem um micro-ondas lá, alguma coisa. E aí você consegue economizar até 50%. Já que o salário mínimo hoje, patriota, ele tá em cerca de R$ 1.400. Quando tem uns descontos, o trabalhador ele recebe cerca de R$ 1.200, R$ 1.100, dependendo aí da empresa que ele trabalha. Então imagina, se ele todo dia almoçar fora de casa, é mais ou menos R$ 675,00. Então é quase metade do salário. Então isso pesa muito no fim do mês. É que você pode trazer de alternativas, né, pra que o trabalhador possa economizar lá no fim do mês, no que diz respeito às refeições. E muitas vezes não tem pra onde correr, não tem tempo pra fazer sua comida, não tem como fazer essa refeição em casa e tem que almoçar fora, né? Olha, se ele não tem tempo de fazer a comida, o que é que ele deve fazer? Próximo do local de trabalho dele, ele deve procurar aí um PF que seja mais barato. Como eu disse, varia muito e eu já vi aqui em Caruaru de R$ 12,00 até R$ 25,00. Se a gente olhar aqui próximo à rádio, né, eu vi um de R$ 15,00 e também vi um de R$ 20,00. Então o que é que o trabalhador deve fazer? A famosa pesquisa, né? E também outra coisa, não se iludir achando que um restaurante grande vai trazer a melhor comida. Muitas vezes os restaurantes pequenos ali que você consegue ver a cozinha, né, você consegue ver que tem uma qualidade nutricional melhor, um higiene no preparo, ele pode trazer aí até um precinho mais barato pra você. Muito bem, obrigado pelas informações, Jardim Rodrigues, economista. É isso, Laís, é tentar ali, né, pesquisar ao máximo, né, principalmente pra quem tem que fazer sua refeição fora de casa, pra ter um alívio no bolso, né, ali no fim do mês. Eu volto com você. É, patriota, boi, velha, pesquisa. É super. É super.